VINICIO FERNANDEZ VINICIO FERNANDEZ NOVENTISTA Eu aqui começando no paredão do fundo aqui, olha só Dois itens lacrados do Hércules da Disney Fabricados pela Mattel em 1997 Olha só, aqui tem o fio Que vem com os dois capangas do Hades e mais o Hades Olha só que legal, juntando aqui esses capangas que vem com o fio com o Hades Dá pra formar uma turma legal Legal do mal E eu tô mandando esses aí pro Felipe Silva de Brasília Pegou direto comigo, teve desconto de 10% Porque se você pegar direto comigo tem esse desconto Agora, ó, saiu esse outro Hércules sem ser o da Disney Fabricado pela Toy Biz em 96, um ano antes Esse foi pelo Mercado Livre Esse aí é pro João Paulo de Uberlândia, Minas Gerais Nas próximas compras aí que fizer comigo, ó Se pegar no Pix tem 10% de desconto Já comecei com ele, vai pegar mais um lote aí pra frente Agora olha só esse grandão que saiu aqui, ó O Tommy, pro Daniel de Paranaiguara, Goiás Aí, ó Dos anos de 90 também Novo Muito bonitinho 30 centímetros de muita fofura Agora vou continuar falando dos anos de 90 Depois eu vou pros anos 80 Aqui, ó Saiu aqui, olha só isso aqui Olha como o negócio é pequenininho, né Deixa eu botar até de pé aqui, ó Olha só Essa coleção do Vida de Inseto Micro Vou botar o dedo aqui, olha só Micro Muito legal, né Lacrados aí desde 98 Se não me engano que é o ano do filme Deixa eu ver aqui É 98 Tá escrito aqui atrás, ó 98 E também tá saindo aqui esse Flick E a Princesa Ata Dobráveis Nela fora no exterior eles chamam de Bendables Esse tipo de boneco aí que você dobra Ele fica na posição, né Que você Modela, vamos dizer assim E esses três itens aí Que são mais de três na verdade, né Mas são Vamos dizer que são três itens Tô mandando pra Thaís De Ribeirão Preto, São Paulo E agora vamos pros anos 80, né Olha só Legal como de acordo com a infância da pessoa É uma coisa óbvia, mas é curioso De acordo com a infância Os brinquedos são outros Então aqui Alguém que teve uma infância nos anos 80, né Pegou um lote comigo bem legal aqui Pegou esse do Cyber Cops E ele também tá levando esse bichão do Sactaus ali Com o outro montado em cima E olha só Pro João Paulo de Brasília Ser outro bichão aí Spider-Aranha Da coleção He-Man Bem rara Olha só que legal Dois bonecos iguais aqui ó Um Dark Side Sem capa Outro com capa Esse sem a capa Eu tô mandando Pro Rafael De Fortaleza, Ceará E o com capa Eu tô mandando Para outra pessoa O João César de Barua E São Paulo Que também tá levando Essa mulher maravilha Também completa E um homem de ferro Da coleção Secret Wars Com arminha e escudo Olha só Que beleza Também saíram esses dois bonecos Pequenos aí Dos Thundercats Anos 80 Willy Cat Pro Anderson De Gaspar Santa Catarina E o Tigra Miniatura mesmo né Pra Júlio César De Uruguaiana Rio Grande do Sul Também E um CD aí ó Pro Benedito De Poços de Caldas Minas Gerais CD novo Do Iron Maiden Sem jutsu Nessa versão exclusiva aí Que a capa mexe Parece que é o Tazo do Máscara Então aqui O último item É uma pegboard Pra fazer pixel art Acho que vocês não vão entender Então veja o vídeo aí Sobre pixel art No canal do Ventista Pesquisa aí Você vai entender Pra que serve isso aí É pra Rita De Nova Friburgo Rio de Janeiro Obrigado A todos que compraram Todas essas coisas aí E que vão continuar comprando aí Próxima vez ó Compram Pix Com 10% de desconto Faz um lote Tem mais desconto Ainda Obrigado a quem assistiu Que nunca comprou Comigo ainda E vai comprar depois É só visitar A lojinha do Noventista Na descrição Pra você ver A variedade Imensa De itens Que tem Já são mais de 3 mil produtos Beleza Obrigado aí Veja os vídeos antigos Os novos Acompanhe o canal Valeu Abraço So E aí E aí E aí